Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Encosta a mão na parede, deixa o bonde penetrar Vem na minha direção, tu sabe que eu vou convocar Tu já sabe a intenção, é pensado natural Sucessada, sucessada, sossega em cima do pai Ai, 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 você me dá muito calor A rechata é o incêndio e teu pau é o enche dor Ai, 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 você me dá muito calor A rechata é o incêndio e teu pau é o enche dor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Encosta a mão na parede, deixa o bonde penetrar Vem na minha direção, tu sabe que eu vou convocar Tu já sabe a intenção, é pensado natural Sucessada, sucessada, sossega em cima do pai Ai, 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 você me dá muito calor A rechata é o incêndio e teu pau é o enche dor Ai, 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 ai Grafite Tu tá enrolando o nosso rolo Não quer me assumir Mas sempre me quer de novo Você desce do muro Ou eu mesmo pulito Não vai encostar Se não quer exclusividade Então deixa logo a fila andar Decida Se vai embora Vai me largar na cachorrada Cheio de novinha Balançando a popa Fazendo safadezinha Vou pra cachorrada Cheio de novinha Balançando a popa Fazendo safadezinha Vai me largar na cachorrada Cheio de novinha Balançando a popa Fazendo safadezinha Vou pra cachorrada Cheio de novinha Balançando a popa Fazendo safadezinha Vai me largar na cachorrada Papai Cheio pra cá meu filho A cachorrada é comigo mesmo Cacá E se grafite Nega Chama papai Cheio Tu tá enrolando o nosso rolo Não quer me assumir Pra sempre me quer de novo Ou você desce do muro Ou mesmo pulito Não vai encostar Se não quer exclusividade Então deixa logo a fila andar Decida Se vai embora Vai me largar na cachorrada Cheio de novinha Balançando a popa Fazendo safadezinha Vou pra cachorrada Cheio de novinha Balançando a popa Fazendo safadezinha Vou pra cachorrada Cheio de novinha Balançando a popa Fazendo safadezinha Vai me largar na cachorrada Cheio de novinha Balançando a popa Fazendo safadezinha Vou pra cachorrada Cheio de novinha Balançando a popa Fazendo safadezinha E aí, Juninho, gostou? Da cachorrada? Adorei Só você mesmo, viu? Que delícia, mulher Chega pra cá, sobrinho Chega, 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 chega Vou agora, vou agora Repite Eu tô no baile de lança na mão E as novinhas me deu condição Pedi pro bom lado Pegador de piriguete As profissionais Na arte do sexo Fica de lado, toma Fica de quatro Toma Vou te, vou te catucar Lombradão na onda Fica de lado, toma Fica de quatro, toma Vou te, vou te catucar Lombradão na onda Fica de lado, toma Fica de quatro, toma Vou te, vou te catucar Lombradão na onda Fica de lado, toma Fica de quatro, toma Vou te, vou te catucar Lombradão na onda Aí mãe, fala Eu tô no baile de lança na mão E as amigas me deu condição Pedi pro bom lado, pega a dor de piriguete As profissionais na arte do sexo Fica de lado, toma Fica de quatro, toma Vou te, vou te catucar Lombradão na onda Fica de lado, toma Fica de quatro, toma Vou te, vou te catucar Lombradão na onda Fica de lado, toma Fica de quatro, toma Vou te, vou te catucar Lombradão na onda Fica de lado, toma Fica de patro, toma, vou te vou te catucar Lomba, dona, onda Se bora papai, sem grafite Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando, mais uma noite de prazer A gente mora pertinho, até o mesmo DDD Então vem pra cá novinha, que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Pede com maldade, toma, vou te dar Com a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Manda a parede, manda a parede Isso é grafite, nega Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando, mais uma noite de prazer A gente mora pertinho, até o mesmo DDD Então vem pra cá novinha, que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Pede com maldade, toma, vou te dar Com a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Pede com maldade, toma, vou te dar Com a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Pede com maldade, toma, vou te dar Manda a parede Manda a parede Grafite, nega Joga Grafite, nega Sei de nave, ela me viu Na rua da água, portando fuzil Me mama num beco, um pouco distante Me satisfaz, tô na onda do cangue Tipo Hollywood Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e na xereca Tipo Hollywood Se controla a vida vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida vem por cima e na xereca Toma, toma Vai grafitão Sei de nave, ela me viu Na rua da água, portando fuzil E mama num beco, um pouco distante Me satisfaz, tô na onda do cangue Tipo Hollywood Se controlo a vida vem por cima e na xeréca Toma, 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 toma Se controlo a vida vem por cima e na xeréca Toma, toma Se controla a vida, vem por cima e na xereca Tipo Hollywood Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, toma Se controla a vida, vem por cima e na xereca Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma Tá do jeito que eu gosto, Gilberto Grafite Ai papai Grafite Grafite Mas o que as mulheres querem é o DJ que é prostituto Mas o que as mulheres querem é o DJ que é prostituto Prostituto, 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 prostituto Mas o que as mulheres querem é o DJ que é prostituto Tu conhece o ditado, então deixa eu confirmar Ajoelhou Vai ter que mamar Vai ter que mamar Vai ter que mamar Ajoelhou Vai ter que mamar Vai ter que mamar Vai ter que mamar Ajoelhou Vai ter que mamar Chama a negona, chega pra cá, vem Mas o que as mulheres querem é um didico é prostituto Mas o que as mulheres querem é um didico é prostituto Prostituto, 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 prostituto Mas o que as mulheres querem é um didico é prostituto Tu conhece o ditado, então deixa confirmar Ajoelhou, vai ter que mamar Vai ter que mamar, vai ter que mamar Ajoelhou, vai ter que mamar Vai ter que mamar, vai ter que mamar Ajoelhou, vai ter que mamar Chama a negona, chama a negona, chama a negona Eu sei o que eu vou me pagar Segura papai que tá gostoso demais Eu sei o que eu vou me pagar No pescoço, suporte do lado Elas ficam loucas pra cola do nosso lado Vem que é que tem condição É só jogador caro Eu me amarro nesse marrento Que soca sem sentimento Eu me amarro nesse marrento Que soca sem sentimento Eu me amarro nesse marrento Que soca sem sentimento Bota lá dentro, burra lá dentro Taca lá dentro e não gira de dentro Bota lá dentro, burra lá dentro Taca lá dentro e não gira de dentro E aí Gilberto? Ela se amarra no jogador caro, hein? Nós é marrento mesmo, papai MCG, manda um papo, bebê, vai! Quando a grafite tá Vem com o cacá De risquinho na sobrancelha Todo costurado Tá no pescoço, suporte do lado Elas ficam loucas pra cola do nosso lado Vem que é que tem condição É só jogador caro Eu me amarro nesse marrento Que soca sem sentimento Eu me amarro nesse marrento Que soca sem sentimento Bota lá dentro, burra lá dentro Taca lá dentro e não gira de dentro Bota lá dentro, burra lá dentro Taca lá dentro e não gira de dentro Eu me amarro nesse marrento Que soca sem sentimento Eu me amarro nesse marrento Que soca sem sentimento Bota lá dentro, burra lá dentro Taca lá dentro e não gira de dentro Bota lá dentro, burra lá dentro Taca lá dentro e não gira de dentro Gilberto Vasconcelos O homem do pé Cegra, fitneia Chama! A Cegra, fitneia Bota lá dentro, burra lá dentro padre, papai T manufacturers Lado por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o foco e foco sentando de quatro Vem no chupi, chupi, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o foco e foco sentando de quatro Vem no chupi, chupi, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Vai, nega! Grafite! Tá desvelhado, toma redonda, faz o movimento Bote gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o foco e foco sentando de quatro Vem no chupi, chupi, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o foco e foco sentando de quatro Vem no chupi, chupi, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Grafite, miga! Cê grafite! Eu sou o boy, encosta em nós Vem novinha, desce pra nós Os boys de pé mudam Novinha vai no chão Ao som do grafitão Vem! Eu sou o boy, encosta em nós Vem novinha, desce pra nós Os boys de pé mudam Novinha vai no chão Ao som do grafitão E aí papai, vai! Hoje eu tô feliz, é festa Tá lindo, galera esperta Com grafitão eu vou Eu vou com o meu amor Curtir o meu alô Sim! Hoje eu tô feliz, é festa Tá lindo, galera esperta Com grafitão eu vou Eu vou com o meu amor Curtir o meu alô, papai Chama-lhe, Gabal! Uh, legal! Valeu, Mara Marley! Toda a galera que curta o grafito Francisco também, Neném, Darcy, Daniel Rei do Totó, né? André, Luciano e Hiena Valeu, Rei do Totó, valeu! Atenção, Geose! Boi! Comparecer na portaria Galera do Soledade 2 também Igual o Luciano Fernando, Travolta Fabinho O Rogério O Max Cláudio Romildo Galera do Santarém E também o amigo Sparroso Vamos nessa! Se é grafite, papai! Vai! Ei! Eu sou o boy E encosta em nós Bem novinha Desce pra nós Os boys de pé mudam Novinha vai no chão Ao som do grafitão E aí! Hoje eu tô feliz É festa Tá lindo Galera esperta Com grafitão eu vou Eu vou com meu amor Curtir o meu amor Sim! Hoje eu tô feliz É festa Tá lindo Galera esperta Com grafitão eu vou Eu vou com meu amor Curtir o meu amor O tio vê o meu amor Papai E a galera Se afim de ele morar Chama, papai! Bora, papai! Tá lindo Tchau! 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 Obrigado.